Novo Android revelado, lançado nova versão do Kdenlive com várias correções de bugs. Disney diz que vai abandonar o Netflix, novo smartphone com Linux. Fala madrugaiada, beleza? Estamos de volta com mais um Madrugaiades News aqui no canal e bora para as notícias. Então galera, nós vamos começar aqui com o Librem 5, o novo smartphone da Peerish. Eles estão tentando aí, já tem um bom tempo, fazer smartphones com Linux, né? O que a gente já viu aí de processos pela Canonical com o Ubuntu Phone, né? De parcerias que tentaram e até chegaram a vender algumas unidades, mas infelizmente não deu certo. A Canonical teve que abandonar o projeto. Também a gente já viu o KDE indo para a versão plasma para smartphone, só que a gente não tem resultado disso. A gente não tem, pelo menos, nenhuma informação sobre isso, né? Realmente se está alcançando o mercado emergente, pelo menos, em algum lugar ou não. E também tem o Maruza OS, que você consegue transformar o seu smartphone, no caso os Nexus 5, né? Com esse sistema, que na verdade é um Debian misturado com o Android, você consegue utilizar aí como um computador ligando através do cabo OTG, o seu HDMI, né? O seu teclado e mouse e Bluetooth aí. Você transforma ele num computador ligando no monitor. Então, são projetos interessantes, né? Que infelizmente não tem alcançado o mercado, que infelizmente tem se limitado. E agora a empresa Peerish, né? Diz que após duas campanhas financeiras bem-sucedidas para a fabricação dos modelos de notebook, né? Com o sistema do Pinguim, focados em segurança e visando ser tão open source quanto possível, agora ela está focando os seus esforços no novo smartphone com o Linux. A previsão de lançamento desse aparelho é para 2019. Então, eles estão fazendo aí todo o processo de arrecadação de dinheiro, de arrecadação de fundos para que esse projeto saia do papel, para que esse projeto comece a dar frutos, né? E o engraçado é que ele não está rodando nenhum fork do Unit 8, por exemplo, ou que ele está rodando Android. Não, pelo contrário, a própria empresa criou um sistema em cima do Linux para smartphone. Então, é um sistema todo puro mesmo, um sistema todo preparado por eles. E eles querem realmente criar o sistema Linux, né? Para a gente usar no smartphone. Bom, a gente analisar, a ideia não é tão inovadora assim, mas em compensação, eu particularmente não boto tanta fé assim no projeto. Se a Canonical que tinha mais dinheiro, se as outras empresas aí ou outros desenvolvedores que já se uniram, uniram com a comunidade para fazer todos os outros processos não tenham alcançado tanto mercado assim, resta realmente falar para a empresa boa sorte e que consigam aí alcançar o seu objetivo, né? Boa sorte para a empresa. A Disney está anunciando aí que em 2018 ela sairá do Netflix. Ah, beleza, mas a Disney sair do Netflix eu vou perder só filme infantil? Não. Então, mas com essa saída da Disney, muita gente está preocupada não por perder filmes infantis ou desenhos animados, não, mas perder o conteúdo da Marvel, né? Que realmente já é para um público mais jovem, é um público mais adulto, né? E também da saga Star Wars, que também pertence à Disney. E a Disney falou que vai abrir o seu próprio serviço de streaming em 2018. Então isso está sendo tão polêmico quanto a saída do Neymar do Barcelona. Segundo Bob Eger, CEO da Disney, anunciou que o estúdio vai retirar os seus títulos da Netflix no próximo ano em prol do serviço de assinatura que nascerá também em 2018. Contudo, os usuários da Netflix dos Estados Unidos ainda terão os títulos da Disney até 2019, incluindo todo o material que for lançado pela companhia em 2018. É, galera, o problema é que toda popularidade de serviços streaming estão fazendo com que as empresas elas não trabalhem mais naquele conjunto e cada um ganha a sua porcentagem, né? Não, eles querem ganhar o mercado. Então, a Amazon tem o seu serviço, agora o Netflix já tem o seu serviço já tem um tempo, né? Esses serviços de streaming que começam desde gameplays lá no Twitch, no YouTube, né? E também agora passou para filmes, né? E séries. Então, muita empresa está vendo isso como vantajoso. Até mesmo canais abertos, por exemplo, a Rede Globo, que tem o seu Globoplay, né? E seus serviços online. Então, a gente pode ver que com tudo isso, as empresas não querem mais fatiar o lucro. Elas não querem mais ganhar porcentagens. A Netflix, que já faz os seus serviços, já monta as suas séries aí, tem os seus próprios serviços, talvez não sinta tanta falta, assim, do material da Disney. Mas, a gente sabe que pode ser uma grande perda para a Netflix também. E foi lançado o Cadem Live 17.08 com umas correções de bugs, né? A gente pode ver aqui na matéria. Os desenvolvedores do Cadem Live anunciaram essa semana a disponibilidade da nova atualização para o software de edição de vídeo. Dentre os bugs corrigidos, podemos destacar a correção no efeito freeze e correções em caixas de verificação que estavam inconsistentes no painel de efeitos. Agora também é possível adicionar uma tecla de atalho para a função de extrair um quadro no editor. Outras correções também incluem o efeito de clique, que acontecia ao cortar certas faixas de áudio. E chegamos também à versão beta do Cadem Live para Windows. O próximo Milestones do projeto deve ser o Cadem Live 17.12, que sai somente no final do ano e promete trazer muito mais novos recursos. Bom, a galera que estiver interessada para baixar, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, para vocês conferirem lá. Mas eu ainda fico com saudade da versão antiga do Cadem Live, quando eu utilizava a versão do Ubuntu 14.04. Meu, que era bom, assim, para mim era bom, fazia bastante coisa. Mas o de hoje também faz, beleza? Então, próxima matéria. E nessa semana foi lançado o Android Oreo, o Android 8.0. E a Google fez todo um procedimento para anunciar justo no dia que teve eclipse solar, para dar aquela característica do eclipse, né? Que vai ficar só uma camadinha aí do sol aparecendo, né? Mediante escuridão, para ficar semelhante aos biscoitos ou bolachas, né? Dependendo da sua região, da marca Oreo. Com o novo sistema vieram muitas novidades. Dentre elas, nós podemos destacar aí a interação direta com o usuário, na função Picture Picture nativo. Isso que a gente já podia utilizar para quem tinha os Galaxy Note, desde o Galaxy Note 2, se eu não me engano, você conseguia já usar essa função. A Samsung já colocava aí no Android 4.2, 4.4, alguma coisa assim, já colocava essa função Picture in Picture, mas era um aparelho de nicho específico. E agora, com o Android 8.0, todos os aparelhos poderão usar dessa função. Eu, particularmente, gosto bastante dessa função. Gostaria, já que o meu Xiaomi tivesse essa função para eu assistir meus vídeos do YouTube, enquanto eu estou fazendo qualquer outra função na internet. Função de auto-preenchimento. Também deve agilizar o login e o acesso à senha de vários serviços, semelhante ao que já acontece nos navegadores. Nova seleção inteligente de texto. Especialmente para quem utilizar teclados físicos para trabalhar com Android. Isso já é voltado mais para a galera que trabalha com tablet, ou até mesmo com aqueles all-in-one, aqueles computadores que vão rodar Android. Eu acho meio difícil alguém estar usando isso profissionalmente. Mas, é o meu pensamento. Atualizações de performance e segurança também foram feitas. E dentre elas, as otimizações de performance, de bateria e de runtime. Com isso, nós teremos uma limitação automática maior daquilo que os aplicativos, serviços e atualizações de localização poderão acessar quando estiverem rodando em background. Isso deve trazer um impacto positivo na duração da bateria dos aparelhos. A intenção da Google é fazer com que os aparelhos durem mais, né? E isso se torne um argumento de venda melhor, e as pessoas possam comprar o aparelho aí que serão atualizados para o Android 8. Você tem o Google Play Protect e o Play Console. E você pode ver que a Google está trabalhando realmente mais cabeça, mais firme agora nessa questão de proteção, com medo de ser atacada pelos malwares e os adwares, que já tem até mesmo em alguns aplicativos na Play Store. E o Play Console, que é para quem é desenvolvedor, né? Então, pode trabalhar nos seus upgrades ali por ele mesmo. Beleza? Também tem mudanças de interface. Nós temos canais de notificação, pacote de emojis. E muito mais. A lista completa vocês podem conferir aqui na descrição. Beleza? Galera, então são essas notícias. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de avaliar esse vídeo com um gostei. Se inscrever no canal se não for inscrito. Comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessas notícias. Não esqueça de clicar no sininho para que o YouTube te informe toda vez que sair um vídeo novo aqui do canal. E ativa lá a notificação para todos os vídeos, porque até quem está com o sininho ativado, o YouTube não está informando, não está sendo notificado. Beleza? Muito obrigado por tudo. Valeu. E eu fui!